Paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, que a presença do Altíssimo venha te alcançar através da nossa live, através da nossa transmissão. Que Deus abençoe, que a presença do Senhor possa te dar paz, paz de espírito, possa honrar você, abençoar a tua vida e mudar a tua história. Estamos ao vivo, ao vivo como vive o nosso Deus. E eu tenho certeza que o Senhor fará transformação e bênção sobre a sua vida, sobre o seu coração. Por isso, fique conosco, fique conosco até o fim da nossa live, porque Deus tem propósito na tua vida, porque Deus tem propósito, Ele quer transformar e mudar a tua vida. Fique conosco, eu estou aqui com a palavra do Senhor, com a palavra de Deus aberta e daqui a pouco eu vou entregar uma palavra ao seu coração, que vai abençoar a tua vida, que vai trazer paz para o seu coração, para a sua alma. Você que me acompanha através do Instagram, através do Kawai, através do TikTok, você que me acompanha pelo TikTok e a minha plataforma principal, o YouTube. YouTube, estamos aqui ao vivo e queremos entregar uma palavra ao seu coração, eu creio, creio que o Senhor vai falar ao teu coração, vai mudar a tua história, vai mudar a sua vida. É muito bom estar aqui com vocês. É maravilhoso, é muito bom estar aqui, na presença do Senhor e na presença de todos os meus irmãos, as minhas irmãs que estão aqui comigo, que vieram aqui para ouvir a voz do Senhor, para ouvir a voz de Deus. Glória a Deus, deixa eu falar alguns nomes. Sônia Gomes, Deus abençoe, Andréia, Daiane, Fátima, Eliane, Eni, Sandra, Daiane, Neide, Maria, Larissa, Lúcia, Maria, Elane, Elisete, Deus abençoe. Regiane, Regiane, Eni, Daiane, o nome da minha sobrinha, Fátima, Eliane, Mel Gomes, Deus abençoe, Thaís, Fernanda, Kátia, do Instagram, Caio, Ana, Deus abençoe, Mery, Deus abençoe. Glória a Deus, Thalita, Deus abençoe, vai entrando e vai deixando seu like, vai deixando seu joinha, me ajude, me ajude a propagar a palavra do Senhor. Existem pessoas que propagam o mal pela internet, nós vamos propagar o bem, o bem, estamos aqui para propagar o bem, glória a Deus. É a Fátima do TikTok, Nádia, Sandra, Deus abençoe, Elisabeth, deixa eu ver aqui, Roseli, se você tem testemunho, mande seu testemunho, Vaneide, Deus abençoe, Lilian, Verônica, Deus abençoe, Deus abençoe a todos. É muito bom estar aqui e eu tenho uma palavra para te entregar. Antes disso, eu gostaria de colher testemunhos. Você tem testemunho? Bispo, eu tenho testemunho do jejum de Daniel ou testemunho da resposta, testemunho da transformação. Mande seu depoimento, mande seu testemunho. Alguém quer achar? Mande seu depoimento, mande seu testemunho, em nome de Jesus. Você vai ouvir, Andréia. Você vai ouvir, porque eu serei boca de Deus na tua vida. Andréia está dizendo, eu preciso ouvir a voz de Deus. Você está no lugar certo, porque eu serei boca de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Mande seu depoimento, mande seu testemunho, em nome do Senhor Jesus. A irmã mandou uma mensagem para mim, contando o testemunho. Tinha acabado de acontecer, um testemunho fresquinho, gente. Tinha acabado de acontecer. Ligaram da empresa que ela trabalhou há muito tempo atrás. Entraram em contato com ela e chamaram ela para trabalhar novamente. Ela que estava desempregada, passando um monte de dificuldades. Deus abriu essa porta. Deus abriu. É verdade, Vilma. Eu também gosto muito de chá, mas sem açúcar. Glória a Deus. E Deus abriu essa porta, gente. Entrou em providência. E ela disse, bispo, é fichado, é registrado. É um trabalho fixo, registrado. Graças a Deus, o salário não é mau, não é ruim. E Deus abriu essa porta porque Deus faz o milagre. Porque Deus abençoa. É por isso que nós temos que persistir, perseverar. O inimigo tenta nos enganar, nos iludir. Fazendo a gente pensar que Deus não está nos atendendo, nos ouvindo. Lembra o que eu falei ontem? O objetivo do inimigo, gente, é fazer com que a gente se volte contra Deus. É isso. Esse é o objetivo. É fazer com que a gente se volte contra Ele. É fazer com que a criatura se volte contra o Criador. Deixa eu pegar aqui esse testemunho. E Zilda, testemunho, consegui negociar uma dívida que vinha tentando faz tempo. E hoje, finalmente, consegui. Para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Glórias e glórias ao Senhor. Glória a Deus. Deus é fiel, minha irmã. Pode ter certeza disso. E o objetivo do inimigo é fazer você se revoltar. É fazer você se voltar contra o teu Criador. Contra aquele que te deu vida. Que soprou nas nossas narinas o fôlego de vida. Foi Ele que soprou em nossas narinas o fôlego de vida. E o que Ele quer é isso. Ele fez isso e se deu mal. Ele induziu Adão e Eva a fazer a mesma coisa. Se voltar contra Deus. E se deu mal. E Adão e Eva também se deram mal. E hoje, Ele tem tentado fazer isso. Colocado na mente, no coração de determinadas pessoas. Que o Senhor não ouve, não atende. Que Deus não está vendo o sofrimento dela. Que Deus não está ouvindo, não está atendendo. Que não adianta orar. Que não adianta aclamar. Que não adianta perder tempo. Porque Deus não vai fazer. Olha como o inimigo é sujo. Se você se deixar levar por isso. Você vai inflamar o teu coração. E vai começar a reclamar. E vai começar a reclamar. E desacreditar. Desacreditar da palavra do Senhor. Pedro, enquanto estava olhando para Cristo. Enquanto estava crendo na palavra do Senhor. O extraordinário estava acontecendo. Ele estava andando sobre o mar. O extraordinário estava acontecendo. Mas no momento em que ele reparou na força do vento. Acabou. Se você parar. Para reparar. Para olhar. Para a força do vento. Ou seja. Para a quantidade de problemas. De lutas. De dificuldades. Que você tem enfrentado. Você vai perder o foco. O nosso foco é Cristo. O nosso foco. É Deus. E quando você. Perde esse foco. E começa a olhar para as circunstâncias. A tendência. É você afundar. Afundar na incredulidade. Afundar. Na depressão. Na tristeza. Afundar na dor. E é isso que o inimigo quer. É que você venha afundar. E não conquiste. Aquilo que Deus prometeu para você. Então não desanime. Levante a sua cabeça. Quando você começar a pensar besteira. Repreenda na hora. Repreenda na hora. Minha irmã. Use a fé. Repreenda na hora. Quando aquele bombardeio. De pensamentos ruins. De pensamentos ruins. De coisas ruins. Tentar invadir a tua mente. O teu coração. Repreenda na hora. Repreenda com fé. Porque o inimigo quer que você afunde. Que você desanime. Que você desista. E você não pode. Nós não podemos. Nós não podemos. A gente luta tanto para ficar de pé. Minha irmã. Meu irmão. Mas para cair é tão fácil. É tão difícil. A gente se manter de pé. É luta. Mas para cair é tão fácil. Em algum momento. Um minuto que você deixa de vigiar. A pessoa cai. A pessoa desmorona. E ele sabe. O mal sabe. Então ele tenta colocar diante de nós. Dificuldades. Problemas. Lutas. Coisas ruins. Diante dos nossos olhos. Para nos enganar. Para nos iludir. É assim que ele faz. O objetivo dele. É tentar nos convencer. Que nada adianta. Que as nossas orações. Não serão respondidas. E tão pouco ouvidas. Que a nossa luta está sendo em vão. Que tudo que a gente está fazendo para Deus. Está sendo em vão. É isso que ele coloca na mente. No coração das pessoas. E a pessoa começa a se envolver com isso. Daqui a pouco. Meu irmão. Minha irmã. Ela está sem ânimo. Para nada. Está sem ânimo. Até para pegar o celular. e colocar na live. E pelo menos ouvir a palavra. É isso que o inimigo quer. Que você fica assim. Desanimada. Desanimado. Triste. Angustiado. E você vê. Meu irmão. Minha irmã. Que quando a gente. Está muito triste. Os pensamentos ruins. Começam a vir. É tanto pensamento ruim. Aí você começa a pensar na vida. Nas circunstâncias. Aí você começa a pensar em tudo que já deu errado. Você vê que é uma coisa terrível. É algo espiritual. A gente começa a lembrar de tudo que deu errado na nossa vida. É desse jeito. A gente começa a recordar. Puxa lá atrás. No arquivo. Da nossa mente. Dos nossos pensamentos. Tudo que um dia deu errado. E a gente começa a pensar em tudo que deu errado. E o inimigo começa a dizer. Está vendo? Está vendo? Como você nunca foi feliz. Está vendo? Como tudo que você faz dá errado. Tal coisa deu errado. Tal coisa deu errado. Está vendo? Como você nunca vai ser feliz na tua vida. Não adianta você ficar rezando, orando. Não adianta. Você está perdendo tempo fazendo isso. Está criando falsas esperanças. Porque mais uma vez você vai se decepcionar. Olha a palavra do inimigo, gente. Na tua mente, no teu coração. Aí você fica naquele conflito entre o bem e o mal. Foi o que aconteceu com Jairo. Os mensageiros disseram. Não adianta. Tua filha já é morta. Não adianta. Dispensa o Senhor. Por que incomodas o mestre? Sua filha já morreu. Para que você está perdendo tempo aqui, Jairo? Por que você está perdendo tempo? Está fazendo Jesus perder tempo? Manda Jesus. Pede para Jesus se retirar. Vai enterrar tua filha. Porque tua filha já morreu. Não tem mais jeito. Não tem mais solução. E do outro lado o Senhor dizendo. Jairo, não temas. Crê somente. É uma luta, meu irmão. Entre o bem e o mal. É uma luta. Eu sei como é isso. Porque todos nós passamos por isso. Só que há uma diferença. Existe uma diferença. Jairo ouviu o bem. Deu ouvidos à voz do Senhor. Ele poderia muito bem ter dito. Não, Senhor. Não adianta mais. Eu vou enterrar minha filha. O Senhor nem precisa ir mais lá. Mas Jairo não fez isso. Sempre que um milagre... Entenda isso, meus irmãos. Eu estou falando pelo Espírito. Chega me arrepia. Estou falando movido pelo Espírito Santo. Porque eu sei que tem alguém assim. Eu sei que tem alguém que entrou nesta live desse jeito. Nesse conflito. Nesse conflito. Passando por isso. Passando por tudo isso. Eu quero lhe dizer. Que sempre que a nossa vitória... Que a nossa bênção está por um fio de acontecer. O inimigo apronta uma dessas. Sempre que a nossa vitória está a um passo de acontecer. O inimigo faz isso. Jairo ia presenciar um milagre extraordinário. Jairo ia ver e ia presenciar, meu irmão, minha irmã. Algo que nenhum de nós até hoje vimos. Você já viu? Uma pessoa morta, gelada. Gelada. Ressuscitar. Você já viu isso? Pois é, aconteceu. Eu me lembro... Deixa eu contar uma... Algo muito triste que aconteceu. Que me marcou. Eu e minha esposa. Eu estava em casa. E um membro da nossa igreja... Foi lá em São Sebastião. Ligou para mim desesperado. Desesperado. Dizendo... Vem aqui, bispo. Pelo amor de Deus. Vem aqui. Pelo amor de Deus. E eu... Falei, mas o que está acontecendo? Não vem aqui, pelo amor de Deus. Eu peguei o carro e fui. Eu e minha esposa. Chegando lá... Eu me deparei com uma situação que... Eu nunca presenciei na minha vida. Ele saiu de manhã. Ele saiu de manhã, o homem... Para trabalhar. E a esposa ficou em casa. Um dia antes... Na terça-feira, eles tinham ido na igreja. Estava em época de pandemia. A igreja estava fechada. Mas eu abri assim para a pessoa ir orar. Aí eu senti de ir aquele dia. E ela foi. O casal foi. E ela disse para mim... Ora aqui por mim, bispo. E eu orei por ela. E ela começou a chorar. Mas chorou, enxugou as lágrimas e foi embora. Essa mesma mulher... Que era uma serva de Deus. Quando eu chego na casa, ela estava caída. No chão. Caída no chão da sala. A televisão ligada. E ela estava lá, já fria, gelada. E o esposo dela, andando de um lado para o outro, a família. Dizendo, bispo, ora para ela ressuscitar. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, ora para ela ressuscitar. E eu toquei assim. Eu me ajoelhei. E toquei assim na mão dela. Já estava gelada. Ela tinha... Provavelmente ela tinha falecido pela manhã. E ficou lá. A tardezinha ele ligou. Ninguém atendia o celular. E ele foi na casa. Ela estava lá. Pense, meu irmão, minha irmã. Eu, sinceramente... Eu comecei a orar por ela. E as lágrimas começaram a descer. Porque era uma pessoa maravilhosa. E eu falei, Deus... Faz alguma coisa, Pai. Levanta. Até orei. Mas quando Deus leva, meu irmão, minha irmã... Quando Deus quer levar... O que eu vou fazer? O que a gente, seres mortais, podemos fazer diante da morte? E ele desesperado. A família é desesperada. E eu ali naquela... Diante daquela situação... Ah, meu irmão. Meu irmão. A gente tem que... Às vezes a gente tem que enfrentar... Coisas tão difíceis. Mas eu enfrento. Eu enfrento. Pelas minhas ovelhas eu enfrento. Eu enfrento. Porque é muito fácil... A gente acompanhar uma pessoa... Enquanto ela está em vida... Com saúde... Bem... Outra coisa... Sou eu... Acompanhá-la quando ela está doente... Aflita... Ou até... No luto, na morte... O bom pastor... Ele dá vida pelas ovelhas. E essa senhora... Veio a falecer. Veio a falecer. Eu contando... Eu falando sobre Jairo... Eu lembrei dela. Que Deus a tenha. Eu tenho certeza... Que ela está nos braços do Senhor. Mas pense numa situação... Meu irmão, minha irmã... E eu lembrei... Que Cristo... O que Cristo fez... A maravilha que Cristo fez... E que nós... Meros mortais... Não temos esse poder para fazer... Diante da morte. Ou pode ser que um dia aconteça... Eu nunca vi. Eu já ouvi falar... Mas eu nunca vi. Diante dos meus olhos... Alguém ali no caixão... Já pronta para ser enterrada... E chega alguém e ora... E aquela... Eu nunca vi, sinceramente. Eu não posso mentir para vocês. Eu nunca vi. Pode ser que já ouve. Porque para Deus nada é impossível. Quando Deus quer... Não adianta. Quando Deus quer... Não adianta. Eu nunca vi. Que quer um dia poder ver... Essa maravilha que Jairo viu. Ele chegou no quarto... A filha... Estava lá... Sem vida. Já gelada, tadinha. Gelada. Porque ele demorou para falar com Jesus. Já estava fria. Já estava dura. E Jesus pegou na mão dela e disse... Talitacume... Levanta-te. E ela levantou. Algo extraordinário aconteceu. Mas antes desse milagre acontecer... O que aconteceu? Os mensageiros vieram... Para tentar desanimar. Entenda, meu irmão, minha irmã... Que antes... Do milagre... Da vitória acontecer... Saiba que vai vir mensageiros... Do inimigo, do mal... Para tentar te desanimar. Para tentar te afrontar. Para tentar... Afrontar você. A Lucivana está dizendo... Meu sentimento... É, já se passou alguns anos. Faz mais ou menos uns... Três a quatro anos. E isso... Abala a gente. Abala, mas não nos destrói. Porque você fala com a pessoa um dia... E no outro dia... Ela perde a vida... Mas é assim, meu irmão. É assim, meu irmão. Às vezes Deus coloca... Pessoas no nosso caminho... Para a gente... Levá-la e conduzi-la a Cristo. É por isso que sempre... Que aparecer alguém no seu caminho... Sofrendo... Você deve falar de Jesus. Porque talvez... Seja a última vez... Que aquela pessoa vai ouvir falar de Cristo. E é por isso que eu levo... Tanto a sério, gente. É por isso que eu levo... Tanto a sério. A palavra do Senhor... Para mim... É tudo. Porque pode ser que a minha voz chegue... Que a minha voz... Chegue... A uma pessoa que está ouvindo ali... Pela última vez. Então... Eu levo muito a sério... As coisas de Deus. É com temor e tremor... Que eu abro a Bíblia... E entrego a palavra... Para o seu coração. Você vê... Quando... Quando é que eu... Eu abri a Bíblia... E falei... Sem orar. Você já percebeu... Você já percebeu... Que... Que antes... De eu entregar a palavra do Senhor... Para você... Eu oro... Eu peço permissão... Eu peço direção do Senhor... Para que essa palavra... Não seja entregue a você... De qualquer jeito... De qualquer maneira... Porque é uma palavra santa... E eu não posso entregar para você... De qualquer jeito... Não... É com temor... Tremor... Porque essa palavra muda vidas... Transforma vidas... E eu não posso... Fazer a coisa de qualquer jeito... Não... Essa palavra mudou minha vida... E está mudando a sua... Está transformando a sua... Então... Ouça... Com fé... E determinação... E saiba... Que Deus tem propósito na tua vida... Por isso que o inimigo está se levantando... Saiba que Deus tem propósito para você... Por isso que o inimigo... Insiste em tirar o teu foco... Insiste em te fazer desistir... Desanimar... Porque ele sabe do plano que Deus tem... Se Jairo tivesse dito... Jesus... Eu vou enterrar minha filha... Não precisa ir lá não... Ele tinha perdido a bênção... Gente... Ele não ia ver o extraordinário de Deus acontecer... Se você... Nesse momento... Nesse instante... Desanimar... Desistir... Deus vai ficar impossibilitado... De agir na sua vida... Deus vai ficar impossibilitado... De fazer o milagre na tua vida... E mais uma vez... O inimigo vai vencer... Porque ele conseguiu impedir... O agir de Deus... Quem impede a ação de Deus... Somos nós mesmos... Porque nós temos direito de escolher... Quem vai impedir a ação de Deus na tua vida... É você... O mal não pode impedir... Somos nós que impedimos... Se a gente desanima... Se a gente desiste... Então levante a sua cabeça, minha irmã... Meu irmão... Problema é para ser resolvido... Luta é para ser vencida... E nós vamos vencer... Você não está só nesta batalha... Você está debaixo da nossa cobertura espiritual... E isso é muito importante... Isso faz toda a diferença... Isso faz toda a diferença... Faz toda a diferença... Pode ter certeza disso... Abra sua Bíblia... Em Jeremias 11, 18... Jeremias 11, 18... Jeremias 11, 18... Daqui a pouco eu estarei orando... Algumas fotos eu coloquei hoje... Aqui no azeite... E daqui a pouco eu estarei orando... Por você... Fique na live... Por favor... Não saia da live... Fique conosco... Até o final da nossa live... Porque Deus vai falar... Com você... E nós estaremos orando... Eu gostaria de pedir a você... Que se inscrevesse no meu canal... É muito importante... Você que está pela primeira... Segunda vez... Esta live chegou... Até você com propósito... Propósito de abençoar a tua vida... Não existe coincidência... No mundo espiritual... Não existe coincidência... Existe propósito... Você sabe por que esta live... Chegou até você... Propósito... Deus me colocou no teu caminho... Para ser boca de Deus na tua vida... Para ser instrumento... Nas mãos dele... Para te abençoar... Então... Siga o meu perfil... É só você clicar aí... E seguir... Se inscreva no meu canal no YouTube... É só você clicar... E se inscrever... Não paga nada... E deixe o seu joinha... Deixe o seu like... É muito... Importante... Que você faça isso... Senhor Deus e Pai... Eu te peço Senhor... Em nome do Senhor Jesus... Que o Senhor venha falar conosco Pai... Que eu seja a boca de Deus... Na vida desta pessoa... Principalmente desta pessoa... Que está desanimada Senhor... Que está aflita... Que está sendo bombardeada... Por maus pensamentos... Que o Senhor Pai... Venha repreender... Toda nuvem negra... Todo mal... Que estiver envolvendo esta vida... Repreenda Senhor... Desfaça Pai... E arranque... Da vida... Do coração... E da alma desta pessoa... Na oportunidade eu te peço... Por nossos irmãos do Rio Grande do Sul Senhor... Visita cada um deles... Fortaleça os meu Pai... Consola... Dá forças Deus... Neste momento tão difícil... Dá forças Pai... Faça os meu Deus... Se levantar e reconstruir... Tudo que foi destruído... Dê em dobro Pai... Dê em dobro Deus... Dá forças Pai... Eu te peço de todo o meu coração... E com todas as minhas forças... Em nome de Jesus... Amém... Glória a Deus... Aleluias... Jeremias 11... Versículo 18... Eu gostaria que você se atentasse... A esta palavra... Em nome do Senhor Jesus... Essa palavra é muito forte gente... E eu gostaria que você se atentasse a ela... Por favor... Não deixa ninguém tirar a sua atenção... E não saia da live... Tem gente que entra na live... Daqui a pouco... Vai para o WhatsApp... Para ver mensagem... Não faz isso agora não gente... Por favor... Por favor... Por favor... Ouça a voz de Deus... Fofoca depois... Não bispo... Tem... Me mandaram aqui uma mensagem... Quem tinha... Tem uma fofoca aqui... Quem tinha... Deixa para depois... Depois você lê a mensagem... Não é nada urgente... Urgente é isso aqui... É essa palavra... Porque eu sinto que tem muita gente... Passando e vivenciando isso... Então... Segura um pouco... A curiosidade... Tem gente que é terrível mesmo... Tem gente que é terrível... Sabe por que o pirata... Tem um olho só? Porque foi curioso e foi olhar... No buraco da fechadura... Aí teve alguém que foi lá e... Espetou o olho dele... Então deixa a curiosidade de lado... Ouça a voz do Senhor... Ouça a voz de Deus... Tá bom? Que fala através do servo dele... Olha o que diz a Bíblia... O Senhor me fez saber... E eu soube... Então me fizestes ver... As maquinações... Olha o que Jeremias está dizendo... O Senhor me fez saber... E eu soube... Então me fizestes ver... As suas maquinações... Armações... Armações... O Senhor... Por esses dias... Vai te entregar... Uma grande revelação... Não só... Fazer você ouvir... Não... Vai te fazer ver... Você não vai ouvir... Ah, me falaram... Não... Esse negócio de me falaram... Não existe... Você vai ver... Você vai ver... Se tiver alguém fazendo... Maquinando contra você... Você vai ver... Porque Deus não vai permitir... Que alguém... Venha te apunhalar... Pelas costas... Deus não vai permitir... Que essa pessoa falsa... Que esse Judas... Venha te trair... Covardemente... O Senhor vai te mostrar... Como mostrou... A Jeremias... Principalmente... Você que ultimamente... Tem sonhado com cobra... Sonhar com cobra... É... Traição... Mentira... Falsidade... Quando você sonha com cobra... O mundo espiritual... Está te mostrando... Que tem gente falsa... Tem gente... Querendo te apunhalar... Pelas costas... Tem gente... Tem mentira... Tem gente mentindo... Para você... Você acredita... No plano espiritual... Você acredita... No mundo espiritual... Você acredita... Que existe algo... Além da matéria... Então... Creia... Confia... Porque é a verdade... Você que fica sonhando... Com cobra... Com sapo... Você... Tem que vigiar... Às vezes a pessoa sonha com sapo... Por quê? Porque... Muitos fazem trabalhos com sapo... Muitos fazem feitiçaria... Eu mesmo recebi um vídeo... Triste gente... Triste... Não é porque é sapo não... Mas é uma vida... Não é que uma pessoa tem coragem... De pegar um sapo... Colocar o nome de pessoas... Ou a foto de alguém... Dentro da boca do sapo... Eles não estão mais costurando não... Antigamente costurava... Estão... Estão... É... É... Como é que se diz? Pegando aquela super cola... E colando a boca do bichinho... Colando... Eu recebi um vídeo... Meu irmão... Não vou mostrar aqui... Porque é muita maldade... Como é que pode gente? Como é que pode uma pessoa... Fazer uma coisa dessa? Como é que pode? Sonhar com cemitério... Morte... Pegar um sapo... A pessoa mostra... Oh bispo... Essa situação... Pegar um sapo... Colocar um nome... E colar um sapo... Colar um sapo... Colar um sapo... Colar um sapo... E disseram... Conforme esse sapo secar... Essa pessoa vai secar... O amor vai secar... A vida financeira... A prosperidade vai secar... É muito triste... É muito triste... E as vezes a pessoa sonha com um sapo... É trabalho... É feitiço... É feitiço... Deus está te mostrando... E Deus mostrou para Jeremias... E olha o que diz a Bíblia... O Senhor me fez saber... E eu soube... Então me fizestes ver... As suas maquinações... Eu era... Como um manso cordeiro... Que é levado... Ao matador... Você sabe que há uma pessoa... Que é considerada como um manso cordeiro... Tem alguém aqui nesta live... Que tem um coração tão bom... Mas um coração tão bom... Que não vê maldade em ninguém... Você não consegue ver... Maldade... Na sua cabeça... Todo mundo... Faz o bem... Porque você... É uma pessoa do bem... Nós que somos pessoas do bem... A gente tem dificuldade... De ver um mal nos outros... Eu também tenho essa dificuldade... De ver maldade nas pessoas... De ver maldade nos outros... Porque na nossa cabeça... A gente não entra na nossa cabeça... Como é... Como é que uma pessoa vai fazer isso... Eu não teria coragem de fazer... Jeremias... Não fazia mal... A ninguém... Jeremias... Era como um manso cordeiro... Que não tinha maldade... Que não fazia mal a ninguém... Que não tinha coragem... De fazer mal a ninguém... Um manso cordeiro... Levado ao matadouro... Olha que maldade... Pegar um manso cordeiro... Que nunca fez mal a ninguém... E levar para matar... E levar para o matadouro... Na traição... Na trairagem... Como dizem... Assim... Estavam fazendo com Jeremias... E eu sinto de Deus... Minha irmã... Meu irmão... Que tem alguém... Exatamente assim... Você não sabe... Você... Não consegue enxergar... Essa maldade... Nestas pessoas... Mas elas estão armando contra você... Estão armando... Tentando tirar algo que é seu... Algo muito precioso... Algo muito valioso... Algo que você ama demais... Tentando tirar... Tentando te jogar no chão... E olha o que diz... Eu era... Como um manso cordeiro... Que é levado ao matadouro... Porque eu não sabia... Ele estava inocente... Indo ao matadouro... Porque confiou... Nas pessoas... Porque confiou... Naqueles que diziam... Não... Eu gosto de você... Jeremias... Não... Você pra mim... É uma pessoa do bem... Olha... Vamos ali... Olha... Eu te admiro... Eu admiro o seu trabalho... Cuidado com muito elogio... Cuidado com muito elogio... A gente sabe que existem... Tem elogios... Que é sincero... Que nos fazem bem... Porque vê que a pessoa realmente fala de coração... Porque vê que realmente a pessoa está dizendo... Eu gosto de você... Admiro o seu trabalho... Me sinto bem estar aqui... Você vê que é sincero... Te faz bem... Te faz bem... Por quê? Porque vem com sinceridade... Agora meu irmão... Minha irmã... O elogio falso... Faz a gente ficar mal... Sabe aquela comida que nos faz mal... Sabe aquela comida que não desce direito... É a pessoa falsa... Que te elogia... Você está vendo a falsidade estampada na cara dela... Mas ela está ali... São os chamados bajuladores... Gente bajuladora... Gente bajuladora... Não aceite isso na tua vida... Não aceite isso na tua vida... Não se iluda com isso... Não se iluda com isso... Com bajulação... Não se iluda... Porque o primeiro a te trair... É o bajulador... O primeiro a tentar puxar o seu tapete... Adivinha quem é... Adivinha quem é... O bajulador... O bajulador... Teu amigo... Quem te ama de verdade... Fala a verdade para você... Quem te ama de verdade... Quem te considera... Quem te respeita... Fala a verdade... Não fica de mimimi... Fala a verdade... Às vezes você fica até chateado... Mas depois você reflete... E diz... Quer saber... É isso mesmo... É isso mesmo... Esse negócio de bajulação... Eu... Sinceramente... Eu não gosto, gente... Não... Principalmente quando... É de alguém... Que é falso... Cuidado... Cuidado... Não se iluda... Não se iluda... Porque quando você estiver passando uma dificuldade... Vá procurar esses bajuladores... Nem deles vai te atender... Todos vão fugir... Ninguém... Ninguém... Desses bajuladores vão estar do teu lado... Porque eles só estão ali... Porque querem tirar vantagem de você... É por isso que esse povo famoso se perde... A pessoa começa a ganhar dinheiro muito rápido... Vem fama... Vem dinheiro... E a pessoa termina se perdendo... Por quê? Porque se cerca de gente... Que não fala a verdade pra ela... Se cerca de pessoas... Bajuladoras... Que vão apoiar tudo... Todos os erros... Que ela cometer... E vão ainda incentivar... E aí, meu irmão... A tendência é se afundar... Jeremias estava sendo levado pro matadouro sem culpa... E olha o que diz a Bíblia, gente... Olha o que diz a palavra... Porque eu não sabia... Que tramavam projetos contra mim... Dizendo... Destruamos a árvore com seu fruto... A ele... Cortemo-lo... Da terra dos viventes... E não haja mais memória do seu nome... Você sabe qual o problema... Pelo qual queriam... Destruir Jeremias? Era um só... O problema de Jeremias era um só... O fruto... O fruto... Quando você dá bons frutos... Você incomoda o invejoso... Quando você dá bons frutos... Você incomoda pessoas... Quando você é feliz... Quando você está feliz... Você vai incomodar pessoas... Tem gente que a felicidade dela é puxar o tapete da outra... Você vê que tem gente que o prazer dela... É entrar na live de alguém... E começar a criticar a pessoa e querer jogar a pessoa pra baixo... Ela quer convencer a pessoa... Que nada que ela está falando presta... Você vê que é prazer... Um prazer... É... Do satanás... A pessoa tem essa satisfação... De colocar... De jogar as pessoas pra baixo... De criticar... Mas não é crítica construtiva não... Querendo humilhar a pessoa... Por quê? Porque é infeliz... São pessoas infelizes... São pessoas recalcadas... São pessoas... Que não fazem nada pra sair da lama... E o prazer dela... É puxar você... E se você estender a mão pra ajudar... Sabe o que ela vai fazer? Ela vai segurar a tua mão e te puxar pra lama... Existem pessoas que nem... A gente nem consegue ajudá-la... Porque ela não quer ajuda... Eles se reuniam... E diziam assim... Vamos arrancar... A árvore com fruto... Ninguém arranca uma árvore com fruto... Ninguém... Por pura maldade... Eles queriam arrancar... A árvore com fruto... Por quê? Porque o fruto bom de Jeremias... Incomodava-os... Eles não suportavam... Ver os frutos... Tem o ditado que diz... Ninguém atira pedras em árvore que não tem fruto... A pessoa passa e vê aquela árvore cheia de frutos... A primeira coisa que ela vai fazer vai ser atirar uma pedra... Pra tirar o fruto... Pra arrancar o fruto... Estão te perseguindo... Estão lhe atirando pedras... Estão armando... Projetando... Maquinando contra você... É porque você dá frutos... Porque se você não apresentasse bons frutos... Ninguém ia se importar com você... Ninguém ia se incomodar com você... Se incomodam... Porque você dá frutos... Maquinam o mal... Porque você dá frutos... Projetam o mal... Como diz aqui... Tramam projetos... Por quê? Porque você dá frutos... Porque você fica triste com isso... No fundo... Você deveria se alegrar... Porque se você estivesse fazendo algo errado... Ninguém ia te incomodar... Esse vento... Não seria contrário... Esse vento... Esse vendaval... Não seria... Contrário... Esse vento é contrário... Porque você está no caminho certo... Minha irmã... Uma pessoa me mandou mensagem uma vez... E disse pra mim... Uma pessoa muito sábia... Disse pra mim... Bispo... Me criticam porque eu estou nas lives... Me criticam porque eu bebo da água... Me criticam porque eu oro com você... Mas não me criticavam quando eu bebia de cair... Achavam engraçado... Não me criticavam quando eu estava lá deprimido... Angustiado... Querendo acabar com a minha vida... Não me criticavam quando todos os dias eu tinha que beber... Me aplaudiam... Me aplaudiam... E hoje que eu não faço nada disso... Me criticam... Só que... Eu não estou nem aí... Estou pouco me lixando pra isso... O importante... Que eu encontrei a felicidade... Olha que maravilha, gente... Você está vendo? Vão te criticar... Vão procurar... Uma falha... Pra te criticar... A pessoa maldosa... Ela olha pra outra... Não buscando as virtudes... E o lado bom... Porque todo mundo tem um lado bom... E um lado ruim... Ninguém é 100% bom... E ninguém é 100% ruim... Só que tem uma diferença, meus irmãos... Quando você começa a se aproximar de Deus... Quando você começa a ouvir a palavra do Senhor... Quando você começa a se envolver com as coisas de Deus... O que acontece com você? O seu lado bom aflora... O seu lado bom prevalece... As suas virtudes... Começam a surgir... E todos que estão ao seu redor... A maioria começa a perceber... Que você mudou... Que alguma coisa mudou na tua vida... É diferente da pessoa que alimenta o mal... Quando ela começa a se alimentar o mal... Fazendo pequenas coisas ruins... Aquilo ali vai crescendo... Porque o mal cresce... O mal desenvolve... Até que chega ao ponto... Do mal ficar fora de controle... E acontecer tantas atrocidades como acontecem hoje em dia... O bem... Ele é diferente... Ele aflora... O bem... Quando você alimenta o bem... Você... Todas as suas virtudes e qualidades... Começam a sobressair... E aquele lado ruim... É enterrado... Aquele lado ruim se apaga da tua vida... E você começa a fazer coisas boas... E quando por acaso... Você desliza... Você tropeça e faz alguma coisa ruim... Aquilo ali te incomoda demais... Teu coração pesa... Tua consciência pesa... E você diz... Espera aí... Isso não é mais pra mim... Isso não me cabe mais... Só Deus pode fazer isso... Só o Senhor... Pode fazer isso... Quando você... Se rende a Ele... De todo... O seu coração... E eu tenho certeza que Deus me deu essa palavra hoje... Porque Ele está liberando o livramento... Porque Ele está agora... Neste exato momento... Liberando um grande livramento pra tua vida... Para que você não caia nas armadilhas de Satanás... Não caia... Nas maquinações... Do inimigo... E não seja como um manso cordeiro... Que é levado pro matadouro... Sem saber... Porque eles não vão arrancar... Essa árvore... Eles queriam arrancar a árvore com fruto... Eles queriam apagar... O nome de Jeremias... Olha que maldade, meu irmão... Eles queriam desmoralizar... Apagar o nome de Jeremias... E fazer com que todos esquecessem de Jeremias... Era isso que eles queriam... Mas Deus mostrou... E Deus vai te mostrar... Se no teu círculo de amizade... E até no meio da tua família... Tiver falsidade... Falsidade... Deus vai te mostrar... Deus vai... Porque ele está liberando agora... Ele está liberando neste exato momento... Livramento... Quebra de laço... Tem um laço que está sendo quebrado na tua vida... Tem um laço do passarinheiro que está sendo quebrado na tua vida... Ninguém pega passarinho com laço... Mas o laço do passarinheiro é tão... Ele é tão bem feito... Que até passarinho... Nem passarinho consegue resistir... É pego também... Estão fazendo algo tão bem feito... Para tentar te destruir... Para tentar te desmoralizar... Para tentar arrancar os seus frutos... Mas todas essas maquinações... Cairão por terra... Assim como Deus deu... Livramento... A Jeremias... Ele está liberando agora... Um grande livramento... Para a tua vida... Toma posse... Diga aí nos comentários... Dê legalidade a esta palavra... Diga... Eu tomo posse... Dê legalidade a esta palavra... Coloque nos comentários... Ou mande para o meu zap... Diga... Eu tomo posse desta palavra... Porque ninguém sabe... Às vezes você pensa... Por muitas vezes você pensa... Que todo mundo gosta de você... Que todo mundo quer o teu bem... E não quer gente... Se nem o Senhor Jesus agradou a todos... Como é que eu... Você vai agradar todo mundo? Nem Jesus... Agradou a todos... Você acha que você vai agradar todo mundo? Mesmo você sendo um cordeiro manso... Mesmo você sendo... Um manso cordeiro... Inofensível... Inofensível... Não faz mal a ninguém... Mesmo assim... Vai ter gente que vai olhar na tua cara... E vai dizer... Esse sujeito é muito manso... Esse sujeito está muito feliz... Está muito feliz... Vou acabar com a felicidade dele... Por pura... Maldade... Mas esse mal... Não... Vai... Prevalecer na sua vida... Você crê, minha irmã... Você crê, meu irmão... Diga... Eu tomo posse... Porque Deus vai te mostrar... Eu vejo Deus te cobrindo com as suas penas... E te deixando seguro... Sob as suas asas... Como diz o Salmo 91... Cobrir-te-á... Com as suas penas... E sob as suas asas... Estarás seguros... Mil caiam ao seu lado... Dez mil à tua direita... Mas tu não serás atingido... Aleluias... Glórias e glórias... Ao nome do Senhor... Glórias e glórias... Nenhum mal... Te sucederá... Praga nenhuma... Chegará a tua tenda... A tua casa... Receba esta bênção... Em nome do Senhor Jesus... Vamos orar... Vamos falar com Deus... Fica com esta palavra... Meus irmãos... E creia... Creia nessa palavra... Porque ela vai se cumprir... Na tua vida... Prepara teu coração... Prepara o copo com água... Prepara o azeite... O meu tá aqui... A minha água está aqui... E vamos falar com o nosso Deus... Glórias e glórias... Ao nome... Do nosso Senhor... Prepara teu coração... Prepara o azeite... Ou o óleo mesmo... Bispo... Eu não tenho azeite... Vai lá... Pega um pouquinho de óleo... Não tem problema... Não tem problema... O que vale é a fé, meu irmão... O que vale é a fé... A fé move montanhas... Não tem azeite... Vai com óleo... Não tem problema... Água você tem... Todos nós temos... Então pega a água... Pega um pouquinho de azeite... Ou de óleo... E vamos orar... Tem gente que me perguntou... Uma jovem me perguntou... Bispo... Eu posso só orar... Com a água? Sim... Também... Não tem problema... Eu gosto gente... De ungir a minha cabeça... Eu gosto de ungir os meus ouvidos... Não dentro do ouvido... É algo simbólico... Por quê? Porque eu creio que vai chegar boas notícias... Porque eu creio... E é bíblico isso... Eu creio... Todos os reis do passado... Eles eram ungidos... Derramava-se o azeite sobre a cabeça deles... É um ato profético, gente... Você ungir a tua cabeça... As tuas mãos... Os teus ouvidos... É um ato profético... É você determinando a tua vitória... Mas... Se você não quer... Só quer participar com a água... Não tem problema... O importante... É você participar... Da oração... Tá bom? Em nome de Jesus... Se inscreva no meu canal... Deixe o seu joinha... Deixe o seu like... Você que não me segue... Siga... Clica aí... Para me seguir... Porque a partir de agora... Eu serei boca de Deus... Na tua vida... Senhor Deus e Pai... Nós estamos aqui... Diante da tua presença... Senhor... E nós... Te pedimos em nome de Jesus... Que o teu poder... Venha quebrar... Todas as maquinações do inimigo... Que o Senhor... Venha desfazer... Meu Pai... Todas as maquinações do mal... Esse espírito maligno... Que ganhou trabalho... Para derrubar esta pessoa... Para destruir o casamento... O relacionamento desta pessoa... Essa força do mal... Que se alojou... Que se escondeu... Que se incubou... Que comece agora a ser arrancado... Que comece agora a ser desfeito... Meu Deus... Passa com teu poder... Pai... E vai repreendendo... E vai arrancando... E vai destruindo toda a obra do mal... Esse mal que está maquinando... Contra esta vida... Este mal que quer arrancar a árvore... Com frutos... Arrancar pela raiz... Meu Deus... Quebra... E desfaça esse laço... Desfaça essas maquinações... Não permita... Meu Deus... Que este mal... Consiga destruir esta vida... Não permita... Senhor... Acampe os seus anjos... Desta pessoa... E quebre essa maldição... Mostra para ela... Senhor... Todas as armadilhas... Todas as maquinações... Mostra para ela... Que a máscara da falsidade... Venha cair... E se não cair... Que o Senhor... Tire essa máscara... Do falso... Da falsa... Mas não permita... Meu Deus... Que este mal... Prevaleça... Quebra todas as maquinações... Desfaça todo o mal... Quebra todo o mal espiritual... Que tem atacado esta vida... Que tem tentado destruir esta vida... Que está... Meu Deus... No relacionamento... Na vida financeira... Na vida sentimental... Que está na saúde desta pessoa... Esse espírito imundo... Que tem sugado as forças desta pessoa... Meu Deus... Vai quebrando... Vai desfazendo... Vai arrancando... Vai arrancando... Senhor... Toda obra do mal... Vai arrancando... Senhor... Toda força espiritual... Das trevas... Que existir... Que estiver sobre esta vida... Que este mal... Seja quebrado... Que esse mal... Seja desfeito... Que esse mal... Seja arrancado... Do alto da cabeça... A planta dos pés... Queima... Senhor... Desfaça... Senhor... Arranca... Meu Deus... Tudo o que não presta... Da vida... Do corpo... Do coração... E da alma... Estenda a mão... Para minha mão... Porque o Senhor... Vai agora... Ungir... E consagrar... As tuas mãos... E o Senhor... Vai começar a desfazer... Tudo o que não presta... Da tua vida... O Senhor... Vai desfazer... Toda a obra... Do inimigo... Toda a obra... Do mal... O Senhor... Está desfazendo agora... O Senhor... Está arrancando agora... O Senhor... Está destruindo agora... Meu Deus... Passa com o teu poder... Senhor... Arranca com a tua presença... Pai... E vai queimando... E vai destruindo... E vai desfazendo... Toda a força espiritual... Das trevas... Toda a força espiritual... Do mal... Em nome do Senhor Jesus... Coloque a mão no teu coração... Ou no local da dor... E o Senhor... Vai passar agora... Do alto da tua cabeça... A planta dos teus pés... E vai queimando... E vai queimando... E vai queimando... E vai queimando... Toda a obra espiritual... Do mal... Toda a força espiritual... Do mal... Toda a mandinga... Toda a ouro cubaca... Todo o mau pensamento... Todo o ataque espiritual... O Senhor... Está desfazendo agora... O Senhor... Está arrancando agora... O Senhor... Está destruindo agora... Sai desta vida agora... Espírito imundo... Sai desta vida agora... A força do mal... É você... Que ganhou trabalho... Que ganhou trabalho... No roncó... Que ganhou trabalho... Na mata virgem... É você... Espírito imundo... Força espiritual... Do mal... Que foi pago... Para destruir... O relacionamento... O casamento... A vida dela... Que comece agora... A ser arrancado... Que comece agora... A ser destruído... Que comece agora... A ser desfeito... Passa agora... Senhor... Do alto da cabeça... A planta dos pés... E vai desfazendo... E vai arrancando... E vai destruindo... Em nome do Senhor Jesus... Que todo o mal... Caia por terra agora... Que todo o mal... Caia por terra agora... Que toda a obra do mal... Caia por terra agora... E em nome do Senhor Jesus... Caia por terra... Caia por terra... Em nome do Senhor Jesus... Passa a mão por todo o corpo... E diga... Caia... E diga... Caia... E diga... Caia... Para nunca mais voltar... Respira fundo... E diga... Eu estou curado... Liberto... E abençoado... Oh... Glórias e glórias ao nome do Senhor. Sinta um alívio no teu coração. Sinta o teu corpo leve, pois o mal já foi repreendido. Senhor, eu estou aqui com as fotos, Pai. Essas pessoas que estão aqui sendo representadas por estas fotos, que o Senhor visite agora. Senhor, coloque nos comentários o nome ou a inicial do nome da pessoa que você quer que seja visitada. Coloque nos comentários a resposta que você quer de Deus. Porque todo impedimento será quebrado, desfeito. E o Senhor trará a resposta. Ó Deus, só o Senhor pode. E vai mudar a história desta pessoa. Então faz acontecer, Senhor, o milagre. Só o Senhor sabe o sofrimento que esta pessoa já enfrentou na vida. Só o Senhor sabe a dor que ela carrega na alma, no coração. Eu sei que o Senhor entra em providência nesta vida. Mudando a vida, mudando a história, transformando o viver. Eu sei que o Senhor pode e vai mudar a história desta pessoa. Então faça, Senhor. Faz o milagre, Pai. Faz a transformação, Deus. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer nesta vida. Enxugue as lágrimas, Pai. Enxugue as lágrimas desta mulher que clama, que chora, que implora, Senhor. Que implora por uma resposta. Tira esses maus pensamentos desta pessoa que tem sido bombardeada por maus pensamentos. E muda a vida, Senhor. Ó Deus, responda-nos. Nós não estamos aqui para perder tempo, Senhor. E nem tão pouco para tomar o tempo desta pessoa. Eu te peço de todo o meu coração, muda a vida. Muda a história, Senhor. Visita cada pessoa representada por estas fotos. Essa pessoa que está no jejum de Daniel, Senhor. Dê a resposta assim como o Senhor respondeu a Daniel. Nos responda, Senhor. Quebra todo impedimento. Desfaça. Manda um anjo forte, meu Deus. Manda um anjo Gabriel, Senhor. Batalhar as nossas lutas e arrancar todo impedimento. Ó Deus, mas faça essa resposta chegar em nossas mãos. Porque nós precisamos, Pai, da Tua providência, Senhor. Nós precisamos, meu Deus, de uma providência. Nós precisamos de algo extraordinário. Faça algo extraordinário, Senhor. Muda a história, muda a vida, transforma. Quebra aquele coração de pedra. Quebra aquele coração de pedra, Senhor. Tira a venda dos olhos daquela pessoa. Faça a ver a verdade. Abençoe e dê a resposta na vida sentimental. Na vida financeira. Na vida espiritual, Senhor. Na saúde. Dê a resposta na família, Senhor. Cura, liberta e transforma. Eu te peço de todo o meu coração. Te peço também, Senhor. Que o Senhor consagre, unja este azeite. E tudo que ela ungir com este azeite. Que seja abençoado. Em nome de Jesus. Unja o alto da Tua cabeça. E receba a Tua bênção. E receba a Tua vitória. Unja os Seus ouvidos. Porque Deus vai fazer chegar aos Seus ouvidos uma notícia maravilhosa. E unja as Tuas mãos. Porque onde você tocar as mãos, o Senhor vai te abençoar. Porque vai chegar nas Tuas mãos uma grande vitória. Creia. Creia. E que este final de semana seja um final de semana abençoado. Que este final de semana seja um final de semana consagrado. Abençoado, tranquilo, em paz. Livra dos acidentes, dos assaltos. Do homem sanguinário. Livra de todo mal, Senhor. Abençoe também esta água. Que a água seja um santo remédio para curar, libertar e transformar esta vida. E quando esta pessoa beber desta água, que o milagre aconteça, Pai. Cura o doente, o enfermo. Cura o psicológico. Cura, Senhor, o emocional. Cura, meu Deus, todas as doenças físicas, emocionais, psicológicas. Cura o vício. Faz a pessoa ter nojo desse vício. E quando ela deitar a cabeça no travesseiro para dormir, que ela sinta paz. Mesmo diante das lutas, que ela sinta paz. Mesmo diante dos problemas, que ela sinta paz. E essa paz é a certeza que o Senhor está entrando em providência. Abençoe, Pai. Consagra também os dizimistas. Levanta, Senhor. Dizimistas, ofertantes. Levanta, Senhor. Toca no coração desta pessoa. Esta pessoa que um dia foi dizimista e parou. Faz ela voltar às primeiras obras, Pai. Abençoe os ofertantes. Levanta, dizimistas, ofertantes. Para quando o necessitado precisar, Senhor. Eu venho encher carretas de alimentos. Eu tenho essa fé, Pai. Eu tenho essa fé. O que me falta não é fé, é condição. Levanta, Senhor. Abençoe o Teu povo. Eu sei que tem pessoas que estão comigo. E que se pudessem, fariam muito mais do que fazem. Consagra e abençoa, Pai. Eu Te peço de todo o meu coração. Não estou pedindo por mim, Senhor. Não. Minha vida está na mão de Deus, na Tua mão. Minha família, minha casa, minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos estão todos nas Tuas mãos. Não te peço por mim. Não te peço por mim. Te peço por esta pessoa. Levanta ofertantes. Levanta, dizimistas. Levanta pessoas, meu Pai. Prospera. Se precisar o Senhor tirar do nada essa pessoa. Tira ela do monturo. Tira ela do pó. O Senhor prometeu. Tirar o necessitado. O desvalido do pó. O necessitado do lixo. Do monturo. Tira ela dessa situação. Prospera ela, Senhor. Para que ela possa nos ajudar. Eu Te peço de todo o meu coração. E com todas as minhas forças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Beba da água. Receba teu milagre. Receba tua bênção. E saiba. Que este irmão que vos fala, Bispo William. Estará sempre orando por você. Porque a sua luta é a minha luta. Não saia da live sem colocar nos comentários. Gratidão. Gratidão por este momento tão lindo, gente. Tão maravilhoso que a gente passa. Que a gente passou aqui. Na presença do Senhor. E se você ainda não é inscrito no meu canal. Chegou agora. E se essa live chegou até você agora. No mundo espiritual. Não existe coincidência. Existe propósito. Se inscreva no meu canal. Faça isso. Porque a partir de hoje. Eu serei boca de Deus na tua vida. Siga o meu perfil em nome de Jesus. E ajude esta obra, gente. Eu sinto que tem alguém nesta live. Que já foi dizimista. Já foi ofertante. E se decepcionou com pessoas. E deixou. O Senhor manda te dizer. Voltai as primeiras obras. Volte ao primeiro amor. Me chame no zap. O meu zap está aí. Diga. Coloque lá. Eu quero ser dizimista. E o seu nome. Eu vou incluir o seu nome aqui no livro dos dizimistas. E até o final do ano. Eu estarei em oração por você. E se você pode ajudar esta obra. Ajude esta obra de todo o seu coração. Oferte. Bispo. Qual o valor da oferta? Aquilo que Deus colocar no seu coração. Tá bom? Deus abençoe. Fica na paz. Olha a Belinha. Fica na paz. Ela tem que aparecer, gente. É, Belinha. Fica na paz. Você está chorando por quê, hein? Por que você está chorando? Calma. Calma. Eu sei que você quer aparecer. Deus abençoe, povo amado. Fica na paz. Em nome de Jesus. Fica na paz. Deus abençoe. Amanhã, 9 da manhã, 14 horas e 9 da noite, ao vivo, como vive o nosso Deus. Me enchendo de pelo. Ei, Belinha. Deus abençoe. Fica na paz, povo amado. Não tem nada. Tem nada na minha mão. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Deixa eu desligar aqui, Belinha. Ó, derrubando minha água. Ó, 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 ó. Deus abençoe.